A rei é a cerveja que eu quero beber, a rei é a cerveja que eu quero esquecer Os olhos dela, o perfume dela, eu sou assim Passou a noite, ladrado na rua, doido virado de quina pra lua Tentando esquecer uma louca paixão A cerveja que eu quero beber, a rei é a cerveja que eu quero esquecer